Música Nós estamos com o Alberto Massanori, que é presidente da Trentes, um dos membros do grupo Tide. Alberto, recentemente o grupo adquiriu uma fábrica no Paraná, um grupo chinês adquiriu uma fábrica no Paraná. Como é que foi essa aquisição? Sim, a Tide é um grupo chinês com investimento na Europa, Estados Unidos e agora no Brasil, onde adquirimos o controle da Trentes, uma fábrica de formulação em campo largo no Paraná, uma fábrica super moderna, onde hoje estamos formulando produtos para nós, para a Trentes e também para terceiros. O que isso deve agregar ao mercado brasileiro? Olha, a Trentes vem reforçar a produção local de formulação no Brasil, porque nós temos visto, observado e acompanhado que a maioria dos produtos já vem formulados da China ou Índia ou outros países fornecedores do Brasil. E a nossa missão aqui no país é fortalecer a produção local. Que produtos vão ser produzidos inicialmente? Nós temos uma capacidade de formulação de glifosato, 2,4-D, 2,4-D mais piclorã e uma linha de fungicidas também. O que a gente pode ressaltar em termos de políticas de preços? O que está vindo da China para cá? Olha, na verdade, no Brasil, mais de 80% dos insumos são importados da China. Parte vem da Índia também, mas ainda hoje a China domina o mercado. Deve baratear um pouco com a fábrica agora no Brasil? Na verdade, o seguinte, o que a gente tem acompanhado na China é que o governo chinês tem controlado muito a questão ambiental. Muitas fábricas foram fechadas ou transferidas para uma área fora da cidade. E com isso, a gente tem acompanhado e terminou agora a feira de Xangai, em março agora, início de março. E onde todos que estiveram lá observam um aumento importante nos insumos. O que dá para se destacar de projeção de mercado esse ano? Bom, a gente tem acompanhado aqui no Brasil também que a produção de soja, milho está indo muito bem. O clima tem ajudado e devemos bater o recorde de produção de soja esse ano. E isso vem fortalecer o país como um país dependente da agricultura. O PIB brasileiro é sustentado pela agricultura, então isso é muito importante para o nosso segmento. Obrigada, Alberto. Ok, obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrinjal, para o portal AgroLink.